Ah, pessoal, motivação em segundos de hoje é o seguinte, presta atenção na ideia, não desista! Sofre um pouco agora para viver o resto da sua vida como campeão. É isso aí, sei que a batalha é dura, sei que é doloroso, sei que é difícil, sei que tem horas que dá aquela vontade de desistir, mas desistir não é opção. Nunca desista pra trás, nem pra tomar impulso. Sabe por quê? Não desista! Ah, sofre um pouco agora para viver o resto da sua vida como campeão. Ah, foco na missão! Valeu!